Na verdade, essa Operação Maranhão Seguro é uma operação que está acontecendo no estado do Maranhão, cuja finalidade é coibir o tráfico de drogas e também a questão do assalto a banco. E o 19º, através do nosso comandante Coronel Miguel, também desencadeou essa operação na nossa região. Todos os dias, durante o período que durar a operação, nós estamos intensificando as abordagens nas MAs, que dão acesso a nossos municípios, fazendo revistas em camilhões, ônibus, fazendo revistas pessoais, para tentar coibir. Porque nós sabemos e temos informações que durante a noite, principalmente pela parte da madrugada, está circulando uma quantidade significativa de drogas nos ônibus. em caminhões. Então, diante disso, a gente está intensificando essas abordagens. Ontem mesmo, no meu serviço, durante a madrugada, nós fizemos várias abordagens. Muitas revistas, tanto em busca pessoal como veicular, no intuito de coibir esse tipo de atitude ilícita. Que tenha atenção, porque aonde ele for, aqui na nossa região, ele vai encontrar uma barreira militar. que ele baixa o farol, dê sinal de que está encostando, e de imediato ele baixa os vidros do carro, para que o policial militar tenha aquela visão de quem está dentro do carro, e contribua com o trabalho do policial militar. Porque, na verdade, esse tipo de trabalho nos traz uma sensação de segurança para a comunidade. Quando o condutor do veículo, ele depara com uma patrulha policial militar, ele se sente seguro. Por quê? Porque ele está vendo o policial na estrada. Então, essa operação, na verdade, visa justamente isso. Trazer uma tranquilidade nas BR. As pessoas, quando circularem durante a noite ou de madrugada, ele tem a certeza que vai encontrar uma barreira. Em Lima Campos, em Pedreira, em Garapé. Qualquer cidade que ele for, ele vai encontrar uma barreira militar, da polícia militar. E isso é bom para todo mundo. Tanto para nós, que estamos fazendo a segurança, e o condutor. Quando ele vê a viatura, ele já tem aquela consciência que é uma blitz. Se ele está legalizado, ele está com o seu carro em dia, ele não vai ter nenhum problema. Ele vai encostar e vai colaborar com a revista. Situação também onde o Esquadrão Águia teve que realizar o acompanhamento tático a um determinado indivíduo, inclusive fez a condução dele para a delegacia. Detalhes também dessa ocorrência? Foi quando o Esquadrão assumiu o serviço às 19 horas, e por volta das 20, eles fazendo a patrulha normal na cidade de Cresidela, deparado com um elemento que, quando avistou o Esquadrão, evadiu-se. Saiu em alta velocidade, e o Esquadrão fez o acompanhamento tático. Em dado momento, os elementos abandonaram a moto, sendo que um conseguiu fugir, mas o garupa foi apreendido e apresentado na delegacia. E nessa operação, a gente vê que o Esquadrão tem um papel fundamental nessa questão, devido à mobilidade. Na viatura é mais difícil, já o Esquadrão não, tem aquela facilidade de interceptar com mais facilidade.